Vou começar com esse vídeo aqui, mano. Eu vi hoje, parece que vai ser legal, policiais sendo abordados por policiais. Ou seja, quando um polícia é abordado por outro polícia, é a reação do cara. Tá, chat, vamos ver se esse vídeo aqui é bom, mano. Nunca vi esse tipo de vídeo, tá ligado? Você tá ligado como é que é? Vou ficar aqui em cima, que aqui eu não atrapalho ninguém. Vou aumentar um pouquinho, porque a live é minha, então tem que aparecer. As meninas da XJ6. Nós não entendemos ação desse vídeo para o We Don't... Calma, We Don't... Calma. We Don't incentivate the actions of these videos. These videos, você conhece bem. These videos. Todo material da compilação do canal foi um objetivo de alertar e educar a despedida da origem, para não incentivarmos as tomadas do material a... Calma. All material in this... In this channel compilation. Vou ligar para a Carol para ver se eu estou falando certo, mano. Ela é professora de inglês? Calma. Ligação de voz. Vou ler inglês para ela, ela vai me dizer se eu estou falando... Na moral, você está foda, chat. Ih, não me atendeu não, chat. Será que ela me deu um golpe, mano? Ela falou comigo rapidinho, só para eu saber que ela está bem. Depois ela saiu. Ih, mano, é... Rodei. Ela falou que está me ligando. Oi, bebê. Por que você estava me ligando enquanto eu te ligava? Porque eu estava... Entendi, caiu. Eu vou te ligar, eu estava me ligando. Ah. Deixa eu te falar. Ah, tu que é professora de inglês. Eu estou lendo uma coisa aqui, eu queria ler certo. Aí eu vou ler aqui e tu fala se está certinho, beleza? Tá bom. Vai, ó. All material in this channel compilation in intended, calma, intended to alert and educate viewers we do not encourage actions taken. Tá certo, só não tá... Não tá com a pronúncia 100%, mas tá lendo certinho. Tu gostou? Gostou mesmo? Não, mas dá pra entender. Não tá 100%, mas dá pra entender. Entendi. Então tá, então. Então, de 1 a 10, qual seria a minha nota, assim, lendo essa coisa? 4. Amor. Oi. 4 não passa em nenhuma escola do Brasil. Então, mas eu falo pra você, você não... Não é que você... Não dá pra entender. Dá pra entender. Só que não tá correto. Mas dá pra entender. Tá bom. Vou te dar 4% só do que você merece, então. Digo mesmo. Hum. Hum. Já te falei. Tu lembra aquele negócio lá, né? Do mapa astral lá. Tchau, baby. Vamos prosseguir aqui pros enquadros, por favor. Olha onde você tá me metendo. Isso. Oi? Tem do rodelas hoje, hein, chato? Tem do rodelas. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Pra vir te ver 2 horas da manhã. Ih. O chat também iria, mano. Quem do chat iria lá ver ela 2 horas da manhã, chat? Só eu? Mano, esse só eu aí é... Que isso, cara? Ó. Que isso, cara? Boa noite. Boa noite. Pra que essa madeira? Caralho, caralho. O policial tá com pau. O policial tá com pau, mano. O cara tá com pau, mano. Que isso? Pra que essa madeira? Que susto. Não, eu tomei um susto, cara. Eu pensei que era pra assalto. O caralho foi essa? Que susto. Caralho. E pareceu no Rio de Janeiro, velho. Se o cara passar, ele já tomou uma paulada. Claro. Ah, viu um pedaço de pau? Aí depois que eu vi pra Tucum, eu vi que era a polícia. Tipo assim, eu não tava vendo o direito. Vai tá deserto, só bodeu. Oi? Por quê? Vai tá deserto, só bodeu. Eles têm medo de paulada, mas não têm medo de tiro, não. Mano, é verdade, né? Porque se der tiro, dá merda, tá ligado? Agora, se der paulada... Que merda é essa, mano? Na moral. Ai, vocês são f... Valeu, tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Muito bom, muito bom, certo. Eu também não sei se o maluco vem com uma madeira na minha renda, mas caralho. Vou tomar uma paulada, vou morrer. Aí depois que eu vi que era a polícia, cara. Caralho, gravou isso? Gravou, mano. É desmadrugada isso aí, mano. Caralho, ainda gravou isso? Que doideira, que doideira. 2 e 20 da manhã. Policial vem no meio da rua com um pedaço de pau, mano. Vai, cara. Eu não quero mais ver isso, não. O cara tem uma... Cada coisa que tu vê, sério mesmo. Que doidão. Outro vídeo, boa. Que doideira. É possível que eu vou tomar outra em quadra. Mesmo cara? Olha aí, boa noite. Sim, senhor. Agora tá com pau, não. Eu já tomei outro. Lá no Rio de Janeiro é assim, mano. Lá no Rio de Janeiro é só polícia de fuzil, mano. Tu tem que chegar tudo de fuzil o tempo todo. É brincadeira. E pau. Pau. Fuzil e pau, mano. Fuzil e pau. Valeu, JNXX, Relusão, YouTube, João, Sequila e o Murilo R. É nóis. Lá na Tijuca. Polícia vai ver com uma madeira na mão, acredita? Lembra da camisa aí, por favor. Ninguém quer conversar contigo, não, cara. Quer não? Documenta a habilitação? Valeu. Valeu, valeu. Cara, as polícia não me fazem nem nada. Só pra ver mesmo se o cara não tá no erro. Valeu. Valeu, Alisson Henrique. Salvezão, moleque. Mano, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Salvezão, Macavelha. Na moral, na moral, eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar. Não é possível que eu cheguei na outra esquerda e eu vou tomar o T-Quadro. Se tomar eu vou rir. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Mano, alguém fez algum trabalho pra mim que botaram na minha vida o seguinte. Esse moleque vai ser imã de quadro. Eu vou botar teu nome. Opa. Eu gosto de ver briga, mano. Não é que eu não sei querendo ver briga, mas eu gosto de ver quanto tempo, tá ligado? Olha o Murilo R, meu mano. Alisson Henrique, o Salvezão também. Pra você é nóis, hein? Esse é mais calado. Esse é mais, ó. Esse é Rio de Janeiro também. Esse é no Rio. Esse é no Rio, hein? Lei seca. Toma, lei seca aí, ó. Pode seguir, pode seguir. Já viu que tava gravando, já sai quebrando. Já não tá errado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pô, mas o vídeo é policiais militares sendo abordados por policiais. Quem me disse que esse cara aqui é polícia? O que que tem a ver a profissão dele? A moto do cara tá alta, agora quer silenciar a moto do cara? Valeu, Juan Silva. Salve, meu mano. É nóis. E aí, e aí, e aí, ó. Filmou. Um enquadrozinho. Misericórdia. Pô. Eu tenho direito de pedir música no Fantástico. Valeu. Aí, hein, Peter. Tamo junto, molecão. Isabel Santos também é um beijo pra você. Fique tranquilo. Deixa que eu... E ataca a paulada em quem? Eu ia... Toma aí. Fala assim. E aí, e aí, e aí? Atrás do veículo 2. Que vozerão da desgraça. Ele modificou? Que isso, cara? O que que você tá fazendo com a gente? Valeu, meu parceiro Wellington Santos, que mandou 10 membros aí no chat, hein, mano? Obrigadão. Agradece ele aí, hein, chat. Eu mando o Wellington. Não, senhor. Não, senhor. Não tem. Tem certeza? Se eu olhar aqui e achar... Não vai ficar boa. A coisa vai feder, hein. Valeu, Jacinto. Nada aqui no nada. Tamo junto, moleque. Valeu, Wilton Finin. Obrigado pelo membro também, jogador. Passo pra trás. Abre as pernas. Não gosto da filmagem, não, mano. Eu posso filmar a abordagem, algum problema? Tá com a câmera ligada? Tô. Tô sim. Tranquilo. Pode deixar filmar. Tá bom. Tá bom. Eu vou entregar a câmera pra ele. Tá bom. Ele já foi aí na dobra. Agora a gente vai ver, ó. Aí, me ajeitou. Bom, agora eu tô feliz. Tô com uma arma, mas ela, além de ser kak, tem o porte de arma. Kak possui o porte de arma. E tá armado, hein. Possuo, sim. Tá na minha frente. Só mantenha a mão na cabeça, tá? Ó, ó, ó. Ó, achou, achou, viu? Ó lá, ó lá. Achou o ferro. Pegou, pegou. Tá travado. Tirou legal. Passou. Revistou. Pegou outro ferro? Outro ferro? Não, ajeitou a roupa do cara. Botou na benga. Guarda ali agora, vagabundo. Tá precisando que você é quem pra falar com esse ferro aqui. Então, senhor, possui o peixe de armas. Possuo. Possuo, senhor. Além dessa arma, tem alguma outra? Tem sim, tem sim. Eu... Ah, porra! Estou voltando da Isa, eu sou alagoano. Eu sou de Maceió, Alagoas e... Sou kak, adquiri uma arma longa na loja Isa. E estou me dirigindo ao hotel. Acabou de fechar a loja, aí a arma tá na mala do carro. Mas tá desmuniciada e com toda a documentação como deve tá. Perfeito. A documentação tá ali de forma eletrônica no celular, no aplicativo. Cadê? Eu quero ver o ferro. Exatamente. Projeto Atirador Brasil. O aplicativo... A partir de um momento, notei que o policial estava querendo entender o que eu estava fazendo no ESP com armas. Ele reúne toda a documentação do kak como se fosse uma carteira digital. Todos os documentos são digitais, ele só faz reunir essa documentação. Você falou que você tá vindo do Isa, mas você é alagoano. Você conhece aqui, você... É porque essa arma é de uso restrito. E por ser de uso restrito, não é toda loja que pode vender. Aí eu encontrei ela na Isa, por isso que eu vim aqui buscar. Entendi. Eu vou lá comprar uma, então. A Isa pode vender isso. A Isa. E outras lojas que possuem autorização pra vender... Entendi. Vende nas casas Bahia, chat? Não, né? Não vende. Tá tranquilo. Nenhum dos dois fizeram uso de bebida alcoólica. Não, senhor. Não sei. Ah, não bebo não. Então essa é a arma do porte. A arma longa está no carro. Em qual local do carro? Tá na mala do carro. Tá. Na mala do carro. Se o senhor quiser, eu posso abrir. Não, não, não. Não precisa pegar a arma pra me mostrar, não. Então vamos fazer assim, ó. Pra nossa segurança, eu vou fazer um abuso. Você vai abrir o pata-malas. No aplicativo. Tá. Eu quero botar de... Boa. Perfeito. E aquela documentação ali também está no aplicativo? Uhum. Olha o racha sendo preso, senhor. O racha é assim mesmo, anda. Valeu, Bialbinei. Obrigado pelo membro, patrão. Valeu, Fernando Silva também. É nóis, jogador. Você está averiguando isso tudo. Bom. Bom, vamos ver. Vamos ver isso daí. Tá. Vamos ver. Vou fazer o seguinte. Vou pedir que o senhor se posicione aqui próximo à porta do carro. Vou fazer uma busca rápida, senhor. Aham. O outro policial está ali. Carme, então, só no porta-malas. Só no porta-malas e aquela que está ali com ele. Perfeito. Uhum. Tá. O outro policial está servindo pra nada. Não está ajudando em nada, chat. Tá ali só igual um doido de paus. Não falou nada até o momento. Está quietinho, só observando. Ele está doido pra ir na mala. Eu que estou aqui de casa, estou doido pra ir na mala ver. Imagine ele que está lá pra pegar o ferro. Valeu, Denise Duarte. Aquele beijão pra você. Meli... Denise. Obrigado pelo carinho, hein. Denise. Valeu, geração de samaritanos também. Tamo junto. Tuiza é a loja, chat, que vem de... Ah, isso é Isabel Santos o nome dela. Deu um negócio pra ele. Se puder. Se puder, já abriu essa parte da documentação. Já abriu essa parte da documentação. Pronto. A legislação, ela se encontra aqui também no aplicativo. Sim, senhor. E não só também que estão cadastrados. Pra o senhor verificar que estão de volta. Ah, tá. Entretanto, a arma que está municiada eu estou usando como um porte. Então, não seria questão de volta. Já a arma que está municiada, que é a arma longa, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 5º da Constituição Brasileira. Não há lei sem anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal. Decreto 9846. Entende muito da lei, pô. Que eu estou vendo. Sim, sim, sim. É porque o cara que faz merda, ele tem que... Nem saber que... Nem, chat. Porra. A legislação até no próprio aplicativo. Aí o senhor vai no decreto 9846. Aham. E o senhor vai ver aqui no... Tem uns links aqui. Exatamente. Aham. Aham. Ah, o policial já quer comprar, ó. Pra botar as armas da polícia lá cadastrada. Interessante. Tá direto pro anão. Exatamente. Ele diz aqui. Fica garantido no território nacional o direito de transporte desmuniciado das armas dos... Aham. Das... Valeu. Música de estrona. Salve eles da uma parceria. Colecionadores, atiradores e caçadores. Eu tô comendo isso aqui, gente. Mas eu não tô comendo não, tá ligado? É só uma maçãzinha. De colecionador, atirador e caçador ou do certificado de registro de arma de fogo válido, que é o craft. Mano, eu quero ver a arma da mala. Por favor, pega logo. Chate, eu já não aguento mais. Eu quero ver a arma da mala. Qual é? Essa arma longa aí... Olha o Felipe Rodrigues. É nóis, moneque. O Jacobini. Doze meses, hein, mano? É nóis, cara. Desde que ela esteja separada da munição. Acontece que nem munição eu tô com... Só com a arma. Só com a arma. Se eu acabei de pegar, ainda vou comprar munição. Nós temos essas instruções. Estamos atualizados por relação a essa documentação. Muito importante que o senhor me apresentou aí essa legislação. É primordial. Esse aplicativo eu tenho... Ó, o cara é dono do aplicativo. Ele tá vendendo o aplicativo aqui na minha live, no meu vídeo, pro policial lá, porra. O cara é o dono do aplicativo, Chate. Acabei de entender tudo. Eu tenho não só o acesso aqui à legislação, mas... Ele ensinou tudo sobre o aplicativo. Como ter essa opção. Olha lá, nem tenho arma e vou ter que comprar o aplicativo pra poder botar minhas armas, que eu não tenho. E o craft da minha pistola, o meu CR... O aplicativo salvou ele, pode me salvar também. Posso ver? Uhum, uhum. Olha lá, o policial já comprando. O que é que fica a documentação digital já? Exatamente. Legislação, o que você fez aqui pra abrir a legislação? O senhor vai aqui nesse menu. Aí o senhor vai aqui em legislação. Policial! Todo respeito, agora que você aprendeu tudo, perdeu, filha da puta. Encosta aí no canto ali, você tá muito curioso. Mano, é perigoso, mano. Policial não pode... Você ainda tinha que ficar um apontando lá do outro lado da rua, ou não, ou tô... Já fica tudo... É que eu sou do Rio, né, mano? Do Rio é foda, do Rio a gente tem medo de tudo. Pra ajudar até a questão da fiscalização. Porque não tem como decorar, né? Obrigado, viu? Cadê o ferro da mala? Deus abençoe. Senhoras, muito obrigado. Bom trabalho pro senhor. Muito obrigado. E depois de dar a arma na mão, toma aqui teu ferro. Cadê o ferro? Devando o ferro? Não vi. Não vi. Bom!